Atenção São Paulo, atenção meu povo brasileiro, porque a polícia conseguiu identificar e deter inclusive duas mulheres cubanas que foram flagradas abandonando o bebê recém-nascido no estacionamento de uma igreja em Campinas, no interior de São Paulo. Elas foram localizadas numa casa de câmbio trocando dinheiro, porque segundo a polícia, uma delas é mãe biológica da criança e vai permanecer presa na tela do Brasil. Vai lá! As imagens de câmeras de segurança mostram duas mulheres carregando um bebê no colo, no domingo à noite. As duas caminham com pressa pela rua Maria Soares, na Vila Industrial em Campinas. Elas são as principais suspeitas de terem abandonado um bebê no estacionamento de uma igreja. Minutos depois, uma mulher e um homem que estavam na igreja evangélica ouviram o choro de uma criança e foram ver o que era. Estava na porta e, de repente, eu e mais uma missionária escutamos o choro de uma criança. E não estava como se fosse um choro abafado se estivesse dentro de algo, de carro, de casa. Assim que ela foi lá ver, ela já chegou e trouxe o nenenzinho no colo. Aí eu fui ver se tinha mais algum pertence, algumas coisas. Tinha mais uma sacola com algumas roupas, fraldas e um lenço umedecido lá na frente. Aí trouxe para casa para poder alimentar, trocar, dar banho, fazer todos os primeiros socorros da criança. A Polícia Civil de Campinas instaurou um inquérito para investigar a situação. O caso foi registrado no primeiro DP como abandono de incapaz. E a pena, para esse tipo de crime, pode variar de seis meses a três anos de detenção. A Guarda Municipal levou o menino para a maternidade de Campinas. E depois, a criança vai ficar sob os cuidados do Conselho Tutelar, até ser encaminhada para um abrigo. Estima-se que o recém-nascido tenha entre sete e dez dias de vida. Ele estava com o cordão umbilical ainda, mas bem nutrido e agora em segurança. Vem comigo fazendo um grande favor, porque é um caso terrível, né? Que nós mostramos, inclusive, aqui. A polícia não demorou muito, começou então a buscar imagens de câmeras de segurança e conseguiram localizar então essas duas que já estão presas depois que abandonaram o bebê no estacionamento de uma igreja.